E cardio, para, por exemplo, para eles, eles podem fazer todo dia? Tipo, em questão de perder massa magra? Porque eu sempre ouvi falar disso. É, você ouviu, aquele frango falou para você isso e você ficou com isso na cabeça. Julião, as pessoas têm medo do cardio. Acreditando que a atividade cardiovascular vai fazer com que ela entre em catabolismo, que é a perda de massa muscular. Que compita com a musculação. Compita com a musculação, não vai repetir. Não, é um associado da musculação, com certeza. Pelo contrário, por exemplo, um indivíduo magro, como o Batista. Desprovido de massa muscular. Desprovido de massa zéria. Vai, vai. Um indivíduo desprovido de massa muscular, como o Batista. Que está parecendo um cabide dessa camiseta. Como é que eu vou preencher ela? Pinto uma camiseta da camiseta. Filho, você vai preencher. Vou preencher essa camiseta. É isso. Está lá, aparecendo um cabidinho lá. Cabelinho da canábis. Indivíduos desprovidos de massa muscular e magros, que nem eles, tem vantagem no cardio. Primeiro, a vantagem de melhorar o apetite. Realizar um cardio melhora a fome. Segundo, questões mitocondriais. Quando você realiza cardio, você melhora a sua hipertrofia muscular. Por questões mitocondriais. Então, realizar o cardio... Eu nunca imaginava que isso tenha a ver com mitocôndria. Pois é. Realizar cardio para o indivíduo magro tem esses dois aspectos. Só que ainda tem mais um. A saúde cardiovascular. Que isso é para todo mundo. Legal? O que muda é... O deles é uma caminhada numa esteira inclinada. Porque é um cardio moderado. O seu, o do Jean, nós precisamos aumentar a frequência cardíaca. Por quê? Porque nós precisamos de um gasto calórico maior. Ah, o Jean é magro, precisa ganhar massa muscular. O Jean é um falso magro. Tem um buchinho de cadela prena. Exato. Porque apesar de ele ser magro, no que diz respeito à falta de massa muscular, ele tem gordura na sua circunferência abdominal. Mostra a barriguinha aí, que já diminuiu muito. Olha como diminuiu. 5 centímetros a menos, tá? 5 centímetros a menos. O que nós precisamos? Realizar uma recomposição corporal no Jean. Como é que realiza-se esse... Ah! Vai posar. Vai ter que posar. Cara, diminuiu demais. Duplo bíceps. Esse é 7 centímetros a menos. Pede mais 2 quilos já de pêndole. Posso do Arnold, posso do Arnold. Posso do Arnold. Galera, pirou a nossa posso do Arnold. Pra cá, pra cá. Vira pra cá. Isso. Olha, cara. Tão vermelho e chão do trem. Marinha, hein, cara? É praticamente Zeus, né? Baixou muito sua barriga. É Zeus. Cara, realmente diminuiu o seu barriga, cara. Impressionante o quanto sua barriga machuca. Não, a cara também diminuiu um pouquinho. O quê? A cara, assim, o ponto... Cara, minha cara deu uma secada mesmo. Eu fui ver uns vídeos velhos aí. Hoje a gente foi ver um vídeo no Salve, Salve Família, que eu tava. E... Parecia outro cara, mané. Uma porra de uma jamanta. Obesa. Era uma jamanta obesa. Uma porra de uma jamanta. E aí